Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um abrindo uma caixa, digamos assim, né? De uma franquia que eu amo pra caramba, tô até vestindo ela com a camisa aqui da princesa mais espetacular Desse universo gamer que eu curto demais, que é a princesa Zelda E Zelda pra mim é a franquia que eu mais curto hoje em dia Por muitos anos a franquia que eu mais gostei e que eu mais curtia era a franquia Castlevania Mas com o passar dos anos eu fui jogando os jogos da série Zelda Sempre eu gostei também, eu ficava muito ali, poxa Eram as duas franquias que eu sempre gostei muito, tanto Castlevania quanto a franquia Zelda E aí eu por muitos anos gostava muito de Castlevania Ainda gosto muito de Castlevania Mas quando eu joguei o Zelda Breath of the Wild Não, a franquia Zelda realmente Ela é muito boa, muito da hora E aí, pra mim hoje é a melhor franquia de games Que eu curto muito E eu fiquei muito feliz Porque eu tenho alguns itens aqui na coleção da franquia Zelda E eu consegui adquirir mais itens aí Pra essa coleção Como eu tô jogando ultimamente Muito em videogame portátil Acabei comprando aí Alguns jogos Pra um portátil pro 3DS E acabei comprando uma coletânea Praticamente todos os jogos Todos os jogos, assim, entre aspas Os principais ali Que saíram pro 3DS Eu sei que tem outros jogos Que saíram pro 3DS Mas eu digo principais Porque são os que eu mais gosto Da franquia Aí eu acabei comprando aí Pro meu 3DS Eu sei que tem outros jogos Você vai dizer João, não tem outros jogos Tem aquele tal Tem aquele tal Sei, eu sei Mas esses três aqui São os três ali Que eu gosto mais de jogar No meu Nintendo 3DS Vou tá mostrando aqui pra vocês Quais são os jogos Eu comprei ele de um vendedor Ele tava vendendo no Marketplace Do Facebook Eu fiz uma oferta pra ele E aí ele acabou aceitando Essa oferta E eu perguntei a ele Se ele vendia pelo Mercado Livre É importante isso Por mais que você esteja comprando ali No Marketplace Ou nessas outras plataformas De venda É importante você perguntar Se o cara vende também No Mercado Livre Na Shopify Pra você ter uma garantia A mais Ele disse que vendia Comprei dele Ele perguntou Se eu pagava a taxa Eu barganhei ainda Um pouquinho o preço Meu amigo Vamos me ajude Eu barganei o preço Só não gostei muito Porque ele não embalou bem Vê Ele não tá muito bem protegido Isso aqui Então eu não gostei muito disso Eu tô sentindo Que não tá Bem protegido Deixa eu tirar aqui Tentar tirar daqui Tentando tirar aqui A parada Mas tá difícil Eu tô quase lá O embalamento Que eu falo Ele não ter colocado Bem protegido Ele praticamente Colocou os jogos Aqui no papel Ele não engolhou Os jogos no papel Também não E mandou pra mim Ficou muito bem Embalado Botou um sacozinho Boa E por que eu comprei dele Ele me garantiu Que tava tudo novo Ele fez Olha Tá tudo novo Eu joguei pouco demais Eu mal usei Isso daí Aí eu comprei Porque tem uns caras No mercado Livre vendendo Mas Tava pedindo caro E eu percebia Que não tava bem novo E um novo Tava caro Eu disse Não vou comprar Desse camarada aí Ele tá dizendo Que tá novo Então vamos ver Se realmente Tá novo É realmente Tá novo Pelo Ocarina of Time Só esse aqui Que veio com uma manchinha Ali Acho que foi o que ele jogou Aparentemente Tá perfeito Tá vendo O Ocarina of Time 3D Esse jogo Foi o jogo Que me fez Comprar o Nintendo 3DS No lançamento Inclusive Eu pensei em pegar O Nintendo 3DS A versão dele Só que eu não peguei Na época Porque eu queria ter O jogo físico E aí Pra mim Não compensava Ter um 3DS Mais caro E depois Comprar o jogo físico E foi até bom Porque os primeiros Modelos do Nintendo 3DS Deu muito problema Na bateria Inclusive O meu Nintendo 3DS Que eu comprei No lançamento Pra jogar esse jogo Hoje em dia Não existe mais Ele deu problema Na bateria Com pouco mais De um ano A bateria inchou E Querendo ou não Acho que derramou Algum líquido E não teve conserto E assim Eu jogava ele bastante Foi um problema Que ele teve Na bateria mesmo Tá aqui Realmente Tá novo Conservado Pra caramba Essa versão É a versão americana Johnny Como é que tu sabe Que é a versão americana Porque a versão A versão Brasileira A versão nacional Ela vem com a luva Tá o manualzinho Do jogo Ainda era uma época Que vinha com o manual Ele vem com um negócio Aqui De 25 anos Da série Zelda Tá vendo Bem da hora Isso aqui E tem um negócio Aqui Do clube nintendo Que eu acho Que ele resgatou Já Tem um código Aqui do clube nintendo Que eu acho Que o camarada Resgatou Já Um código Presente Tá aqui Quem quiser pegar Aí Acho que ele resgatou O cara não ia A não ser Quem sabe Vai que Ele não resgatou Mas ficou da hora Olha pra aí Muito da hora Vou botar assim 25 anos Muito da hora Mesmo Tá novinho O Zelda Ocarina of Time Gostei Gostei muito Só pelo fato De ele vir com Esse coisa aqui Já pra mim Já Foi da hora Ele vim com Esse 25 anos Com esses panfletos Todinho Só com um pouquinho sujo Mas realmente Tá muito novo Muito novo mesmo E por incrível que parece Meu 3DS Foi um desse aqui Era um azul Nessa cor aqui E meu primeiro 3DS Foi esse aqui Eu joguei bastante Esse jogo no 3DS Quando eu comprei ele Na época Foi o jogo que eu mais joguei No 3DS Logo quando eu comprei E cara Ele tá muito divertido Muito divertido mesmo Não sei porque Esse jogo Ele tirou uma nota Tão baixa Já que O primeiro A primeira versão A versão do 64 Tirou uma nota tão alta Acho que foi mais Por conta de crítico Jogabilidade Querendo ou não A jogabilidade dele É um pouco antiga ainda Desse jogo Apesar de ser um jogo novo Ele não tem uma jogabilidade Tão nova Praticamente deixaram Original Fizeram Uma remasterização Do jogo Praticamente Fizeram bem legal E esse tem um diferencial Esse daqui Ele tem a versão Do Zelda Majora's Mask Do Zelda Master Quest Majora's Mask não Do Zelda Master Quest Se eu não me engano Quando eu zerei ele A primeira vez Ele liberava O Zelda Master Quest Era como se fosse Um NG Mais Eu achei aquilo Da hora Eu nem muito Negócio na hora Tem um NG Mais No Zelda Então pra mim Foi muito da hora Eu joguei bastante A versão do 3DS Tanto da 3DS Quanto também Do Nintendo 64 No Nintendo 64 Eu tenho a versão Aqui também Já cheguei a zerar ela Algumas vezes E realmente O jogo Ele é muito bom Esse jogo é muito bom Vale muito a pena Se você não tem Curte aí o 3DS Tem que ter O cara Tem um 3DS Ele tem que ter Esse jogo aqui É um jogo Que eu acho Que merece Merece muito Você ter ele No aparelho Porque realmente É um jogo histórico Além dele ser Um jogo histórico Que fez lenda No mundo gamer Ele foi um dos jogos Mais aclamados Por toda a crítica E além disso Ele realmente É um jogo muito bom Ele vale muito a pena Você jogar ele Até no dia de hoje Você jogar ele Tanto no Nintendo 64 Quanto no seu 3DS E da versão 3DS Da hora Que você pode jogar Em qualquer lugar É muito diferente E outra Tá lindo Os gráficos Desse jogo Tá muito bonito Eu quando vi Os gráficos A primeira vez Me apaixonei Eu disse Pô, quero jogar isso aí Foi tanto Que eu comprei O 3DS Lá no meu amigo Manuel Que era da DL Games Eu comprei lá O 3DS Tudo bonitinho Novo Lacrado Pra coisa e tal E eu disse ele Que eu queria o jogo Ele já deixou Separado pra mim Eu fui lá buscar No lançamento Com a fortuna Mas eu comprei Pra poder jogar ele No lançamento Então Mais um jogo aí Mas Johnny Cadê aquele Que tu comprou No lançamento Aquele foi triste Meu amigo Meu 3DS Quando deu pau Vendi Foi triste E aí Eu Lógico Eu acabei adquirindo O outro Mas Peguei essa versão aqui Americana também Do Zelda Acarina of Time Tá novinha Realmente O cara me vendeu Ela bem Conservada Outro jogo Eu vou trazer Esse aqui Porque o outro Eu vou deixar Ele Vou deixar por último Tá aqui O Zelda Link B2W Worlds Cara Esse jogo Ele é muito Da hora Muito da hora Eu zerei ele Recentemente Eu tava fazendo Uma reforma Aqui em casa Quem acompanha A gente aí No grupo Lá no Whatsapp Presenciou Que eu sempre Termino o jogo Eu tiro foto E mando lá no grupo Então eu zerei ele Recentemente E é muito bom Eu joguei ele No lançamento também Eu peguei Praticamente Um Tá até aqui Eu tenho aqui Um 3DS Aqui ó Tá aqui Eu tenho aqui Um 3DS Dessa versão Eu não tinha Um jogo físico Eu queria ter Um jogo físico Porque ali Praticamente Tem que estar toda vez Logando na minha conta Se eu pegar o 3DS Inclusive peguei O 3DS Se eu tiver que estar Logando na minha conta Pra poder jogar ele Aí eu digo Não vou pegar Eu vi esse anúncio Eu digo Não vou pegar Porque aí eu já pego O jogo físico E coisa do tipo E aí já tenho ele Físico Pra poder jogar Na hora que eu quiser Quando eu quiser Sem precisar logar E coisa do tipo Por aí vai Então Eu peguei esse jogo aí E Até pra ter na coleção Eu acho muito bom Ele é muito bom Cara Esse jogo é muito bom Nem Bicho é Da hora demais Você joga ali Com um link Praticamente Em duas dimensões Ali Você vê aqui Ele mostra a primeira dimensão Aqui Que é essa dimensão Dourada E a outra mais escura Que é um lugar Que você vai Mais sombrio E coisa do tipo Lembra muito Muito mesmo Inclusive Dizem que é uma sequência Direta Do Zelda A Link to the Past Zelda A Link to the Past Também Você tem uma certa parte Ali no jogo Que você Vai pra um ambiente Mais obscuro Não só ele Lembra mais ele Por conta da jogabilidade Mas algum outro Zelda Também Quando você tá jogando Você vai Com a parte mais obscura O Ocarina of Time E lá em Prince É top pra caramba É Zelda Gosto muito E vale muito A pena você jogar Vale muito a pena jogar Esse A Link to the Words Eu nunca sei falar Esse nome Direita Link to the Words E ele traz As mecânicas novas Você consegue Entrar em algumas Paredes Você passa É um negócio Arretado do caramba Você pega uma habilidade Você entra na parede Pra poder Ir no caminho Isso eu achei Muito legal Porque você vai De dimensão em dimensão E tem alguns lugares Que você Um exemplo Pra poder chegar Você tem que Ir pra uma dimensão Ir até certa parte Entrar num portal Dentro da parede Pra ir pra outra dimensão Pra sair É pra poder ir Pro seu local De objetivo E cara Vale muito a pena Jogar a pena Se você nunca jogou Jogue Porque vale a pena Eu garanto a você Que vale muito a pena Jogo porque A história dele É boa A jogabilidade dele É fantástica Ele é muito animado Muito divertido As músicas dele São legais E tem personagens Bens icônicos ali Também dentro do jogo Que vai te divertir Por horas Isso eu garanto E ele não chega A ser um jogo Tão grande Eu acho que eu zerei Ele em 10 12 13 horas No máximo aí Eu fiz um detonar dele Aí o alívio Meu soco Tá aí na parada Tá aqui o jogo Bem interessante A capa dele Meia dourada Bicho Eu achei da hora ali Eu não cheguei a abrir Também Aqui tá a mesma coisa Tem outro código Aqui Coisa e tal E aqui tá o jogo Esse já não tem Tanto manual Que nem o Zelda Ocarina of Time Tá aqui o jogo O encargo dele também A new adventure In the beloved world The end of Hyrule É que no inglês A gente tá com o nome Que tá uma bosta Aí vamos lá Vamos passar pro próximo jogo Aqui amigo Sem muita enrolação Senão esse vídeo Vai dar muito tempo Esse aqui cara Ele pra mim Tô até rolando aqui No Nintendo 64 Ele pra mim E eu tô rolando ele Ali com o jogo Original mesmo Não é nenhuma Né Everdrive Essas coisas não Porque eu não tenho É Esse jogo aqui Ele é um jogo Que pra mim Ele é muito bom Cara Eu não tenho Nem palavras Pra dizer Vamos abrir logo Ele aqui Pra ver Ele tá novinho Ele também Vem um pouquinho Solto Eu abri aqui Caiu Acho que foi Num transporte Aí Ele tá aqui Não tem conflito Nenhum Só esse papelzinho Aqui de nada E tá aqui Zelda Majora's Mask Muito da hora Como eu mostrei Pra vocês aqui Abri ele aqui Ele com essa Essa imagem aqui Essa imagem aqui Ele lembra muito A label Do cartucho Tanto europeu Quanto cartucho Japonês Principalmente Cartucho japonês A label dele Era uma label Mais escura Assim né O cartucho americano Ele vem com aquela label Holográfica No Nintendo 64 O cartucho que eu falo Do Nintendo 64 E o cartucho nacional A label dele É normal Ela não tem Nenhum selo ali Holográfico Ela é só impressão E naquele cartucho Dourado Que a gente sabe Que tem que ter Muito cuidado Porque senão Ele vai desfarelando Ele vai se quebrando Todinho ali Principalmente Na onde pega as travas Esse jogo Especulares Para Playstation 2 Ali do Ocarina Um pouco melhor Um pouco melhor Do que o Ocarina of Time Na minha opinião Ele tem uma história A história dele Eu acho um pouco melhor Também Essa é a minha opinião Comenta aí O que você acha Mas eu acho A história dele um pouco melhor Do que o Ocarina of Time Cara Ele tem histórias Fantásticas De cada personagem Que você tem um encontro De cada personagem Que você vai um encontro Você encontra As histórias tristes Histórias que Que eram Melancólicas Histórias que Mostravam Um sentimento De depressão Um sentimento De tristeza Um sentimento De não ter alcançado Aquilo que queria E é tanto Que uma das primeiras Músicas Que ele aprende ali Era a música Da cura Se eu não me engano É uma das primeiras Músicas Que o Link Ele aprende Na sua Ocarina Ao tocar aquela canção Alguns personagens Ele cura a alma Ele traz Um Um revigoramento Para a alma E a gente tem um vilão Que ele é Sombrio O vilão é sombrio É O vilão Nada mais é Do que uma máscara Que era utilizada Em rituais Que ela tem ali Uma Uma Um maligno Dentro dela Ela tem aquele Maligno É uma máscara Maligna Demoníaca Que ela Toma posse Daquela pessoa E acaba Querendo matar Querendo destruir Tendo aquele Sentimento Ruim De querer destruir E acabar Com a vida Humana E o objetivo O objetivo O objetivo de Link É não só Destruir a máscara Mas também Tentar salvar Quem utiliza a máscara Que é o Skull Kid Que nada mais é Do que um garoto Que ele era Lógico Ele era Travesso Ele era um garoto Virado na peste Mas que ele não Tinha aquele sentimento De querer Matar e destruir As pessoas Então Essa é O objetivo Do jogo É a missão De Link Além de salvar Aquela população Que está ali De salvar Aquela cidade Aquela Todo aquele pessoal Que mora no interno É poder salvar Também O Skull Kid Do processo Maligno Da máscara De Majora Que era uma máscara Utilizada Em rituais Ali Acredito eu Em rituais Tenebrosos Um dos jogos Mais sombrios Ele tem um tema Mais sombrio Da série Zelda Qualquer dia Eu faço um vídeo Só Sobre o Zelda Majora's Mask Esse jogo É muito da hora E uma coisa Que eu acho massa No jogo É que o final dele É que é incrível Você chega lá Quando você vai Para a lua Você acha que vai Estar ali Num ambiente Totalmente destruído Totalmente desfigurado Como todos os outros Da série Zelda Mas não Você se depara Com um ambiente Que parecia Até o Jardim do Éden Um paraíso Com a árvore no meio E coisa do tipo E ali você vai conseguir Você vai enfrentar Ali a máscara De Majora's E cara Eu não vou estar dando spoiler O jogo É muito bom Se você quer que eu fale Mais desse jogo Comenta aí Deixe seu comentário E o Jone Traz um vídeo Traz um vídeo Só falando Sobre Zelda Majora's Mask Bom galera Esse foi o unboxing Que eu fiz De hoje Falando aí Desses três jogos Que eu peguei aqui Para o meu Nintendo 3DS Aparelho esse Que para mim Na minha opinião É um dos melhores Consoles portátil Que existe Tanto ele Quanto o DS É muito bom Eu gosto mais do 3DS Do que do DS Apesar do 3DS Ter uma biblioteca enorme De jogos de RPGs Que eu gosto muito Lógico que eu gosto bastante De jogos de RPGs É o que eu mais gosto De jogar Praticamente Mas O 3DS também Ele tem uma biblioteca Muito boa E vale muito a pena Você ter um Tanto que eu tenho Tanto o 3DS Normal Um XL Normal Que é esse de Zelda Como eu adquiri Agora há pouco O New 3DS XL Que também é muito Cara É um videogame fantástico Muito da hora E vale muito a pena Teve um Nintendo 3DS Tem que ter esses três jogos Aqui Eu acho que esses três Jogos Eles são a porta de entrada Do Nintendo 3DS Na minha opinião Você que não gosta Da franquia Zelda Dê uma oportunidade A esses jogos Porque vale muito a pena Isso é isso aí Se você gostou desse vídeo Não esquece Deixe teu like Comenta Comenta aí Essa foi a minha opinião Comenta tu Eu quero escutar ela Eu quero ouvir Deixa aí tua opinião Nos comentários Se você não está inscrito No canal Chegou aqui agora Se inscreve Se quiser ajudar a gente De forma financeira Só apertar aí O botãozinho Seja membro Tem um link aí Também que você pode estar ajudando E a gente fica muito Grato com relação A isso Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Valeu Falou Fui Choose your destiny Test your might Tchau Tchau Tchau